Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Além dos casos de leucemia, em Mato Grosso são realizadas campanhas constantes para a prevenção do câncer de mama. Atualmente, surgem cerca de 400 novos casos por ano. E os cuidados com as pacientes devem ir além dos procedimentos médicos. Segundo especialistas, o melhor remédio é a autoestima da mulher. É ter consciência do próprio valor e do valor da luta contra o câncer. Sorria, se arrume, converse, troque experiência. Essas pequenas ações melhoram a vida de qualquer pessoa, principalmente quando se está lutando pela vida, como essas mulheres. E segundo profissionais da medicina, quem consegue equilibrar o lado emocional, mantendo o bom humor, a autoestima, sai na frente contra essa doença. Isso porque o câncer de mama, uma das doenças mais temidas entre as brasileiras, não atinge só o físico, por causa do tratamento agressivo, mas principalmente o psicológico. É uma fase muito difícil, mas o tratamento é viável, ele é factível, ele está disponível para essas pacientes. Ele é um tempo mais difícil para elas, mas é um tempo que você consegue alcançar a sua cura. Então é muito importante que você mantenha a sua autoestima, que você se valorize, para que você consiga enfrentar o tratamento, que não é fácil, mas que é possível e você consiga a sua cura. A colocação de uma peruca, a transar um lenço na cabeça, um batonzinho, faz muita diferença sim. A gente tem que se amar para que as outras pessoas nos amem também e nos dê a devida importância. É uma possibilidade que ela consegue se ver bonita novamente, né? Às vezes ela pensa porque ela está doente, ela fez uma mastectomia ou ela está careca, ela não pode se ver bonita, então ela não precisa se arrumar. E é justamente o contrário, né? Ela pode sim ficar bonita e não só ficar bonita, ela tem que se sentir bem consigo mesma para conseguir levar esse momento difícil adiante. Kathleen diz que pode parecer besteira, mas o simples ato de passar um batonzinho faz toda a diferença. Uma sessão de fotos, então. A maquiagem não se esconde o que você sente por dentro, né? O que você sente por dentro é outra coisa, mas graças a Deus nunca se senti mal, desde que eu fui saber da doença, sem pensamento positivo. A mesma opinião tem dona Creuza, que há 17 anos luta contra o câncer de mama e agora enfrenta também a doença nos ossos. Não adianta você se modificar, fazer isso e aquele ser por dentro, tá? Tá? É por dentro. Você tem que ter a beleza por dentro. Quem viveu a experiência e conseguiu se curar, diz que encontros como esse fazem toda a diferença na vida do paciente. Luciane é prova disso. O bonito dessa campanha é exatamente esse foco, né? Pegar o paciente em tratamento, ajudar ele a fortalecer, porque hoje cientificamente já se sabe que um remédio até faz efeito se você acreditar. Então, se você tiver confiante, se você acreditar e quiser realmente aquilo, o remédio vai fazer efeito. Caso contrário, ele não faria nada. Então, pra mim, o mais bonito é isso.